Oi, oi, oi gente, vou esperar vocês entrarem na live pra eu começar a falar Gente, hoje a live vai ser com duas pessoas muito especiais, mas a primeira vai ser a Lia Clark A gente dá uma drag, ela é maravilhosa Cadê? Será que ela já tá aqui pra gente comentar essa live? Vamos esperar a galera entrar mais um pouquinho ainda Gente, esse já é o dia tipo 80 de quarentena, eu tô indo à loucura, viu? Então se eu fizer qualquer coisa muito estranha, se eu começar a falar sozinha, releva Everton, você conseguiu ver essa live, todos os meus amigos estavam surtando que eu ia ver a Lia hoje Ela já está presente, go live, Lia Clark Lia! Senhor, Senhor, Senhor! Olá! Olá! Oi, querida! Amiga, eu até coloquei gostoso aqui, ó Oi! Até coloquei sua música aqui pra tocar no YouTube Qual que você tá escutando? Eu tô escutando o Chifrudo Ah, é a preferida da da nação, né, querida? Eu amo! Aceita que eu sou gostosa! Ah, é tudo! Foi a moça que fez, assim, minha carreira mais deslanchada Me fez ser conhecida entre as gays Fiquei muito feliz Você é perfeita! Ai, você também! A senhora é prontíssima! Eu tô toda maquiada aqui, tá? Eu tô atrás toda me maquiando, tá entendendo? Eu também, eu só dou um tapinho, assim, no riso pra eu poder aparecer na live Tô vendo, a senhora tá bem... Belíssima no natural Natural, né? A semana passada eu também tava tacando maquiagem Mas dessa semana... Ai, não... Não, não dá! Eu tô só aqui hoje porque como eu vim fazer a live contigo É todo um público novo, acho que muita gente não me conhece aqui do seu público Então eu queria que eles me conhecessem como drag queen Primeira impressão garantida, né? Aham! E como que tá essa quarentena? Ai, amiga, eu tô levando de um jeito bom Eu tô aproveitando pra me conhecer melhor dentro da minha casa Eu sou uma pessoa muito baladeira, né? Porque os meus shows eu faço quase todo final de semana em balada E se eu não faço show, eu vou pra balada com os meus amigos Então eu tô sentindo muita falta desse fervo, dessa coisa aí E ir pro camarim lá, que faz o show, que monta e viaja E... Ou não viaja e fica bêbora com as amigas Então eu sinto muita falta disso Ah, eu também, viu? Eu sou uma pessoa baladeira também É... Eu amo ver meus amigos também Eu amo pra casa deles, fazer uma bagunça Então ficar bem de casa é muito estranho pra mim É muito estranho Quem me acompanha sabe que eu também tô sempre fora de casa Mesmo que eu não tenha que fazer nada Eu preciso sair de casa, é tipo... É natural, né? Eu preciso, né? É natural, principalmente no final de semana, gente Não dá Ah, sim! Necessário! Sexta-feira, sábado, assim Tem que ter um fervo pra mim, né? Pra eu rebolar um pouquinho Todo mundo merece Todo mundo merece bater uma bunda É... Mas vai passar Tenho certeza que já, já, tudo volta ao normal Vai ser legal É... Eu ia perguntar sobre o começo da sua carreira Como que aconteceu? Como que nasceu a Lia? Ai, foi uma coisa muito do nada Tipo, eu nunca imaginei que a Lia viraria um trabalho pra mim Eu... Eu comecei na brincadeira Tipo, com as minhas amigas Fui lá, daí pedi uma peruca emprestada Um outro emprestado Me montei, gostei Daí eu comecei a me montar Toda hora, toda hora Virou, assim, minha diversão no final de semana Igual... Eu... Hoje em dia eu gosto de sair Naquela época eu gostava de me montar Era a coisa mais legal da minha vida Daí eu resolvi, do nada, fazer um funk E eu fiz Que se chama Trava Trava É a minha primeira música Eu com o meu produtor musical, o Pedro A gente fez no quarto dele A gente escreveu, a gente gravou E ele fez tudo Tipo assim, a música ficou pronta em uma semana Depois gravei o clipe, lancei E me fez ficar conhecida E eu desde então nunca mais parei Porque eu gosto muito do que eu faço Então... E eu nunca imaginei Desde criança sempre quis ser cantora Sempre assim, eu era uma gay Aquelas gays que ficassem na frente da televisão Fazendo as coreografias da Britney E eu trocava de roupa E eu só ficava me imaginando em cima de um palco Só que eu nunca imaginei que eu seria uma drag E subia no palco E você teve muitos obstáculos Nesse processo de fazer ali acontecer Ou você... Sempre todo mundo te apoiou bastante? Não, muitos obstáculos de todos os lugares Muitos obstáculos na sociedade mesmo Porque eu vim de uma família humilde Então eu comecei a trabalhar desde os 14 anos E até eu chegar e poder fazer o que eu quero Foi um processo muito difícil Eu fiz faculdade, trabalhei muito E não tinha dinheiro pra comprar peruca E mesmo me montando depois no meio drag Eu ainda sofri muito preconceito pelo fato de ser funkeira Pelo fato de ser meio bagaceira Ser drag do povão Porque teve uma época que as drags meio que achavam que Todas tinham que ser intocáveis, belíssimas Mas eu sempre fui muito assim E eu nunca deixei isso sair de mim, sabe? Do jeito que eu sou Que eu acho que é isso que o povo mais gosta do meu trabalho Que eu sou muito importante Eu sou do funk Essa é diferente, né? Então vai Eu acho que é isso que me fez Então, teve uma época que Quando a cultura drag bombou em São Paulo Entre as pessoas mais novas As pessoas estavam muito, tipo... Não sei, elas estavam em outro mundo Elas se achavam meio que superiores pelo fato de serem drags E eu nunca estive nem aí Eu sempre fui muito... Ai, gente, a graça é estar montada E se divertir e se jogar Enfim, eu juntei isso com o funk E deu super certo E por que você escolheu o funk? Ó, pra ser sincera De primeira, de tudo Eu escolhi o funk Porque era o tipo de música que eu mais escutava E teve uma época que eu fui DJ também Drag queen DJ Não acredito Sim, eu comecei muito sendo DJ E eu tocava muito funk Eu só tocava funk E também tem o lance de... Do alcance vocal Tipo, eu hoje em dia tenho uma noção maior Enfim, de como trabalhar a garganta, o vocal Mas na época eu não sabia absolutamente nada Então era mais fácil fazer uma música falada Com funk Mais divertida Com o povo rebolada E deu certo Deu certo mesmo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Completamente diferente A Lia tem um pouquinho do Rael O Rael tem um pouquinho da Lia Foram duas facetas minhas que se encontraram hoje em dia Eu acho que ele está cada vez mais perto do outro Mas a confiança que eu tenho estando montada O Rael ainda não tem nem metade Porque estando montada eu me sinto poderosa Eu me sinto invencível Eu me sinto uma artista Como o Rael eu ainda fico meio Meio com vergonha, sabe? Ainda sou eu mesmo, sabe? E o de Lia Não que eu diga que é um alter ego Mas é tipo todo um trabalho Uma arte Que me deixa mais confortável Entendi Então se a Lia tivesse que falar alguma coisa para o Rael Seria seja mais confiante Seja mais confiante, querida Vai lá bater no peito Vai lá Quem vai que você é que você merece Exato, é bem isso Aceita porque é gostosa Vai e não deixa o povo falar nada Porque eu quando eu estou de Lia Eu não estou nem aí Se falam de mim Eu sou muito confiante Eu sei do que eu sou E das minhas verdades Agora o de Rael Já me fere num lugar meio diferente De dentro Entendi Entendi Maravilhosa E você tem... Você se inspira em muitas pessoas, né? Eu vi que você gosta muito da Britney Spears E você chegou a conhecer ela, né? Sim Sim, sim, sim Desde criança, amiga Desde criancinha É tipo, minha inspiração Desde criança E era naquela época A minha mãe falava Ah, esquece isso Uma hora vai passar E até hoje Eu tenho clipes inspirados Todo carnaval eu não fantasio dela E quando ela veio para o Brasil Eu juntei muito dinheiro Consegui comprar o ingresso do Meet & Greet Para tirar foto com ela Faz muito tempo Eu tinha acho que 19 meninos Foi o melhor dia da minha vida Até hoje Eu lembro disso Foi dia 15 de novembro de 2001 Caraca, eu lembro a data Lembro Eu acho que quando eu conheci... A minha é a Beyoncé A minha é a minha dica Então quando eu conhecer ela Eu vou ser igual também Eu acho que vou até anotar a data Vou colocar o ingresso na parede Vai ser assim Eu tenho muito Eu tenho um quadro Eu tenho um quadro É que é o que você gosta Nossa E é uma coisa assim Que você vê a pessoa Daí você sabe Passa a vida na sua cabeça De tudo que você viu Com aquela pessoa De tanto que ela te inspirou Enfim É uma sensação surreal Ai, que tudo Eu preciso sentir isso logo, Beyoncé Vamos acelerar esse processo Ai, Beyoncé, é difícil, né amiga? É, a Beyoncé não faz Me Street nunca Mas não Ela não é vista Ela não é vista É só a vista no palco Acabou e foi Calma que eu vou encontrar ela no Grammy um dia Amém Legal Concordo Tem que jogar pro universo Vai, escuta aí universo Ai, vai mesmo, amiga Vai mesmo Amém E você abriu o show da Zilia Bens Você ficou nervosa pra fazer isso? Como que foi? Como que chegou a isso? Fiquei bastante Eu tenho muito problema De ser uma artista nichada, né? Tipo, eu sou uma artista pro público LGBT E apesar da Zilia ser bastante do público LGBT aqui no Brasil Sempre que eu vou em alguns eventos que eu não me sinta 100% confortável Eu sempre fico com medo de subir no palco e o povo pensar assim Gente, quem é essa que tá indo no palco contando esses fãs? Sabe? Então eu fiquei muito nervosa Mas foi muito bom Porque, enfim, era as gay que adoram todo o nosso fervo E curtiram muito o meu show E foi muito legal Porque eu conheci ela também Ela foi super fofa Me deu um sabonete lá Que ela vendia E... Ah, me desculpe a história desse sabonete Mas eu não sabia que era real Você que era zoeira Era real, menina Todo mundo que entrava no Miss Grish Ela dava um sabonete Porque ela trouxe, acho que, pra vender Só que a Receita Federal não deixou Deu todo um babado Ela dava um sabonete Aham E ela que fazia o sabonete, menina Acredita? Ela que fazia Não Não sei como Mas ela que fazia Um brinde novo Inovou Uhum Mas foi tudo Me senti muito feliz Porque teve uma vez que quando ela veio pro Brasil Eu não tinha dinheiro pra ir no show dela E eu queria muito ir Daí, enfim Peguei minhas economias e fui E aí depois de anos eu estava lá Abrindo show Abrindo show E tudo Então você já conhecia ela Meu Deus Já, eu era super fã Ainda sou do trabalho dela Apesar de todos apesar Eu gosto muito do trabalho dela Caramba, que incrível Cara, eu espero que isso aconteça também, gente Pra mim e pra todo mundo que tá aí na luta É muito legal você se reconhecer Tipo, quando você gosta de alguém E aí essa pessoa te reconhece, né? É muito legal Ai, eu fiquei feliz E agora A gente tá num momento onde as drags estão sendo mais reconhecidas E como que isso é pra você Tipo, como se você sente? Você imaginava quando você era mais novo que você ia chegar, tipo As drags a serem exaltadas assim como elas estão sendo hoje em dia? Jamais, amiga Nossa Primeiro que quando eu era criança Enfim, era um momento muito diferente do mundo Tipo, não via referências LGBTs na televisão Então era uma coisa muito além do que tava acontecendo Tanto que nesse meu sonho de ser cantor ou cantora Eu via uma coisa muito distante Porque eu não via na televisão LGBTs E hoje em dia que a gente quebrou toda essa barreira Eu acho muito bom E eu fico até com uma ponta de inveja dessa nova geração Que vê a gente e se sente inspirado e vê que é possível Então eu nunca imaginei nem quando eu comecei a me montar Nem depois de grande Porque como eu tava no meio do acontecimento Tipo, do começo da drag na música Daí foi Teve estoura da Pabllo Daí todo mundo subiu um pouco Daí agora é grupo E agora tá estourando pra caramba Daí eu faço muita coisa para a group Daí a gente tá todo mundo junto Faz evento junto Agora faz evento grande Foi uma coisa que eu vivi Que eu não imaginava Então eu acho isso muito bom Tá sendo mostrado pro grande público E todos LGBTs Todas as drags Todas trans Todas as gays Lésbicas Que se sintam inspirados E saibam que a gente pode fazer tudo E quebrar essa barreira Ai, que incrível, Lia Eu fico muito feliz Tu é muito incrível E você hoje ainda Ainda tem essa coisa meio que de te criticarem Por você gostar de funk, fazer funk Você descobri isso? Eu vou ser sincera que eu sinto muito Essa barreira minha De ser, além de ser drag queen Cantar funk E cantar o funk na conotação de duplo sentido E às vezes tem palavrão no meio Então eu acho que é uma coisa que ainda não foi aceita 100% pela sociedade Uma gay, uma drag queen cantando funk É uma coisa que eu acho que ainda é mais pra frente Porque hoje em dia a maioria das pessoas que fazem funk e fazem sucesso pra massa São homens héteros cis Que não são julgados se falam palavrões Se usam conotação sexual na música E eu como drag queen eu me sinto muito, muito julgado Nossa, que coisa, né? É muito louco Ah, eu me sinto muito já Porque a gente luta, luta, luta pela aceitação E quando a gente tá chegando lá a gente cria outros conceitos, né? É sempre barreira, sempre barreira Porque enfim, são várias barreiras que a gente tem quebr É importante, é importante ter gente como você que vai lá e quebra essas barreiras, viu? Ah, eu tô aqui quebrando E se não for eu que você é drag queen que vou estar lá representando o funk pro Brasil todo aparecendo na falsa Então que venham muitas outras e colhem esses frutos que a gente tá plantando Mas você abriu a porteira Exato Você abriu a porteira Estamos aqui, vamos abrir e estancarar cada vez mais essa porteira Digníssima, digníssima E agora, se você tivesse um feat dos sonhos, qual que é? Uma pessoa que você quer cantar com? Um feat dos sonhos? Uhum Atualmente eu acho que seria com a Ludmilla Ludmilla Eu gosto muito do trabalho da Lud Eu acho Eu gosto muito da representatividade lésbica e negra dela Eu gosto muito da voz dela Eu gosto muito do estilo de música dela Eu gosto muito de várias maneiras que ela se posiciona Então eu gosto muito da Ludmilla O trabalho dela é demais E a voz dela é incrível Eu já participei de um clipe da Ludmilla também Eu tô no clipe de Cheguei, sabe? O da escola Sim Isso, eu tô lá Eu sou a loira do lado dela Ah, que lindo! Eu tô tanto com as pernas, mas tô montada depois de ir lá É muito engraçado Agora eu vou olhar Porque eu já assisti o clipe, mas antes eu não te conhecia Aham Foi uma coisa Agora eu vou ficar mais de olho Gente, o que eu ia falar aqui? Ah, você gravou um álbum ao vivo, né? Agora Sim E como que foi isso? De onde veio essa ideia de gravar um álbum ao vivo? Sim A ideia veio, na verdade, dos pedidos dos fãs Que eles estavam sedentos por material novo E a gente tava ainda trabalhando o meu primeiro CD que eu lancei E a gente faz um show todo com versões, com break, com banda E a gente achou interessante entregar isso pros fãs Pra eles escutarem as músicas que eles já gostam repaginar Aham O meu sonho e o sonho da minha equipe, obviamente, era lançar um DVD A gente até cotou, mas era muito fora da nossa realidade financeiramente Mas eu fiquei muito feliz Porque uma das coisas que eu mais me orgulho na minha carreira É o meu show, a minha turnê A gente entrega um show muito legal, muito divertido Pras pessoas que estão assistindo E agora eles têm a oportunidade de ouvir isso em casa Enfim, eu já vi gays fazendo na frente do espelho Fazendo as coreografias, fazendo os breaks Eu acho isso muito legal Então eu fiquei muito feliz de entregar esse trabalho novo Pra encerrar a era do meu primeiro CD da pista Que agora eu quero entregar um trabalho novo Maravilhoso! E quais são os próximos passos pra você? Ah, agora, menino, os próximos passos O dono do coronavírus tá atrapalhando tudo, né? Porque a gente tava... Tá todo mundo A gente tá atrapalhando tudo essa gata Porque a gente tava com tudo encaminhado Tudo, 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 tudo A música quase pronta Já vendo o roteiro do novo clipe Só que daí a gente teve que parar Por causa da nossa situação atual Então... Mas meus próximos passos serão materiais novos Música nova, clipe novo, feats novos Então vai ser tudo novo a partir do... Vou estar aguardando ansiosamente Ludmilla, se você ver isso, já sabe Eu? Chama a Lia, Ludmilla, chama a Lia Chama, chama, por favor, amiga E você, você tem um fit dos sonhos? Adoro saber isso com as pessoas Ah, eu tenho um fit dos sonhos Cara, é que eu tenho essas coisas com o internacional bastante, assim, sabe? Mas se fosse nacional, no momento é a Isa, gente Eu sou apaixonada pela Isa Ah, perfeita Não, a Isa Entendi Ela é tagaragadada Ela é surreal Você já viu ela? Já vi Eu já fui pra um show dela, num evento Você não ficou chocada? Fiquei Fiquei Ela tá... quando ela anda assim, ela não precisa nem falar nada Nátia O sorriso dela é lindo Ela é linda Todo mundo para pra ver É muito chocante É, é tipo ela chega Todo mundo que eu converso, fala a mesma coisa Todo mundo que eu converso, todo mundo fala Nossa, fiquei chocado quando eu vi essa mulher Não é Ela é muita luta, assim Não chega em casa Tem gente nascer Não é? Então, Isa Também Iza 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 Se você estiver assistindo Pois é Ah, e eu fiquei sabendo que a Isa me conhece Que já é um passo Juro Eu era muito fã E aí ela fez uma entrevista aí E o entrevistador falou que ela fez uma entrevista aí O entrevistador falou Ah, tem uma menina chamada Anny Que é muito fã E ela falou Ah, eu conheço a Anny sim Fiquei chocada E a Lia sumiu porque travou a live Vamos de travou Eu ligo de volta? Aham Ligo Vamos lá Menina, caiu Caiu do nada Voltei Do nada Você ficou travada Do nada, eu estava aqui Ouvindo sua história Fala da entrevista Fala Eu estava falando que a Isa já me conhecia Ela falou para a entrevistadora Que ela viu um vídeo meu cantando E não sei o que E falou que eu era maravilhosa E eu quase morri Mas faço bem Juro Mas faço bem Já está meio passo andado Agora é só Agora é só ir Só ir Só ir Vai ser que nem você Já já eu estou num bom país Eu era Tamo junto Boa sorte para nós Boa sorte para nós E eu queria falar das suas gírias As coisas que você fala Tipo Bom Lia Aceita que eu sou gostosa De onde vem da sua cachola mesmo? É Do nada Da minha cabeça Às vezes são coisas que eu falo com os meus amigos Que quando a gente está compondo Eu e meu produtor E a Kika que ajuda a gente A gente pega essas coisas E fala Vamos colocar no meio Porque tem muito a sua identidade Tem muito sobre o que você é Exato E tem vários Tem o A Isso Mesmo Tem o Bom Lia Aceita eu sou gostosa E aí Lia está pronta E é muito engraçado Porque quando eu vou Vou fazer Meet & Greet nos shows O povo já entra Falando sempre algum bordão Já chega assim É Bom Lia É isso mesmo Bom Lia E aquelas Com a Lia não tem frescurinha? Alguma coisa assim Aqui não tem frescurinha Não tem outra olimpíade Aqui não tem frescurinha Eu fui assistindo e eu falei Cara, isso é muito bom Porque realmente Dá uma identidade assim Tipo a gente escuta E a gente sabe que é você na hora É muito legal É muito legal Porque tem gente que faz blusa Escrito assim Bom Lia Daí vai no show Apontando pra blusa E eu Enfim, eu gosto dessas coisas Que marcam a sua identidade Na cabeça das pessoas E como que é a sua relação com os fãs? Como funciona isso aí? Você é bem próxima deles? Muito Nossa, muito Muito, 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 muito Tem uns fãs que eu interajo mais Tá bom Tem fãs que não interagem muito Que às vezes eles chegam, conversam comigo ao vivo E eu não sei quem são Mas os que são mais ativos Tem muitos fãs que eu sigo aqui no Twitter Troco mensagem todos os dias Tem a galera do Rio Que é a família Clark Tem um pessoal aqui de São Paulo Mas a galera do Rio tá sempre no meu show Eles tão sempre lá na frente da grávida Eles sempre entram no camarim Comem minhas comidas inteiras do camarim Enfim, é uma troca muito legal Porque eu sei que eles vão estar sempre ali Eles vão estar sempre me apoiando Então a gente tem que ter essa troca Pra sempre ficar conectado Muito importante E eu agradeço muito Eu agradeço muito por isso Porque eu acho que a maior força Que vem pra continuar com o meu trabalho Vem deles, sabe? Se a gente não tiver essa troca nas redes sociais Que é o que a gente consegue ter diariamente Não tem por que continuar, né? É muito real isso A gente tem que manter ali Porque é só família, querendo ou não, né? É óbvio Tá sempre ali pra você Tá sempre te ajudando Eu também sou assim Eu tento me manter bem próxima Eu tweeto um monte Eu mando mensagem Ontem à noite mesmo Eu tava falando na DM com um monte de fã Fiquei tipo Por que não? Vamos lá Sabe? Eu acho legal também É muito legal Eles que gostam da gente, não é menina? Não é? A gente tem que dar amor pra gente Eles que mostram nossas músicas Eles que mandam pros amiguinhos Eu tenho certeza que muita gente Como o meu trabalho é muito boca a boca Eu tenho certeza que muita gente me conhece Porque algum fã indicou Daí a pessoa foi lá e gostou Então eu sou muito grata Pelos fãs que eu tenho Uma coisa que eu tô curiosa agora Qual a inspiração dos seus looks? Também é da sua cabeça Ou tem alguém aí que te adora? Dos meus looks Não tenho ninguém É mais na minha cabeça mesmo Eu gosto de... Na verdade é muito do nada Eu gosto muito de mostrar a pele Eu sou muito de mostrar a bunda Mostrar a coxa Mostrar a barriga Eu tinha um piercing no umbigo Mas agora não tenho mais Porque caiu Mas eu gosto muito Dessa área de periguete Sabe? Eu gosto muito de me sentir Intimidadora Nem sei se existe essa palavra Mas eu gosto de me sentir assim Sabe? Poderosa Eu tô chegando no lugar Daí todo mundo olha pro look Nossa! Olha que pegão Olha que bondão Olha... Eu gosto desses looks Que me deixam bem mulherão Tudo! Poder Você sente o poder, gente O roupa que eu falo Você sente o poder Poderosa Poderosa Eu sempre falo isso pro povo Que isso transparece muito Roupa Muito Não é? Gente, caramba de novo Pelo amor de Deus Vamos ver se... Você tá parada aqui? Aí, voltou Voltou, voltou Fui, fui Eu também gostava parada também Fiquei assim, meu Deus De novo não Voltou, voltou, voltou Então Eu acho que transparece muito roupa Falar sobre tipo O que você sente Tudo E o fato de você se sentir livre E confiante o suficiente Pra tipo Ir lá e mostrar mesmo Falar muito sobre você Eu acho também E eu acho que isso transparece muito O que eu me sinto Como drag Sabe? Igual eu te falei Que eu me sinto muito confiante Tipo, eu de Rael Eu sou totalmente diferente Eu saio de calça De blusa Não vou Tipo, é totalmente diferente E quando eu tô de liga Eu quero mostrar, sabe? Eu tenho... Não que eu diga necessidade Mas eu quero ter isso Não sei Essa necessidade de poder, sabe? Eu gosto muito de calça Eu gosto muito de calça Eu gosto muito de calça Em peruca Eu gosto de perucão Sabe? Cabelo até a bunda Eu vi o clipe de... É Boquetáxi? Boquetáxi Eu sempre gosto que eu tô de cabelo solto Ela quer que eu bote peruca E eu não sou acostumada com isso Mas ela quer Ela ama também Mas eu vou tentar explorar um pouco Imagina... Ai, tô num costume, viu amiga? Porque você já colocou peruca? Já algumas vezes Tipo, coloquei aplique assim, sabe? Mais cabelo Ah, tá Você se sentiu confortável? Não Eu amei Não, né? Não, você se sentiu confortável? Ou você não gostou? Não, tipo, não de... Não é tipo, confortável Mas eu amei como ficou, sabe? O resultado, né? É O sacrifício É muito, aham E aí... Ah, é bem... É quando você começa a botar peruca Não para, né? Dizem Não, então Porque tem lugares que eu vou fazer show muito quente E eu poderia usar uma peruquinha Mas eu não sinto aquele poder, sabe? Daí quando eu coloco um peruquão Tipo, eu penso Vale a pena o... O sacrifício É É preciso estar de cima Vale a pena É E uma última pergunta totalmente aleatória Que você falou que você tinha um preço no umbigo Os meus fãs que estão aqui Provavelmente devem estar assim Nossa, preço no umbigo Porque eles querem que eu coloque De qualquer jeito Coloca o quê? Eles querem que... Um piercing no umbigo E você falou que tem Um piercing no umbigo Dói muito Dói Mas dói assim Mas dói assim, ó tudo Não é insuportável Você vai dar uma... Ai! Tipo, são duas dores O furo E a espera de Colocar Tirar o caninho E colocar o piercing Daí fica meio dolorido Mas depois você nem sente mais Só cuidar direitinho para não inflamar Mas é a melhor coisa que eu fiz Eu vou colocar de novo Ai, eu tenho medo E eu acho que combina muito com a sua imagem Que você gosta de mostrar a minha É? Eu acho Meus fãs vão te amar agora Porque você está me incentivando A fazer tudo que eles querem Não, eu concordo Eu acho muito legal Ai, por favor Vou pensar Vou pensar ainda Eu acho que não Mas vou pensar Você já colocou algum vídeo? Você tem algum? Não, menina Eu não tenho coragem nenhuma Eu tenho muito medo de agulha Inclusive tem um vídeo Tomando injeção Que é bizarro É bizarro Eu choro Eu grito que nem bebê Eu tenho muito trauma mesmo Então é difícil para mim Mas eu tenho tatuagem O que eu não entendo Você tem? Tenho duas Ah, tá Você morreu ou não? Não Porque tatuagem é diferente Parece que é um amanhã Um desenho assim de gato Só que Não sei É muito assim, ó Se você tem que fazer com uma pessoa boa É papo Tipo assim Doeu, doeu mesmo Daí eu ponho uma doloridinha e acabou Mas dói mesmo Não é brincadeira não Entendi Eu queria fazer um aqui, ó Tá Eu tinha Mas não cicatrizou nunca Eu tirei Tipo, eu sempre ficava inflamado Ou maquielóide Alguma coisa Daí eu tirei Ai, péssimo, péssimo Não, coloca o do umbigo É a melhor coisa que existe Tá bom Me dê uma confiança também Não vou mentir O dia que eu estiver bem corajosa Porque às vezes acontece Às vezes eu acordo assim Vamos, eu vou fazer E vai com uma pessoa que você gosta muito Tá bom Aí você gosta bastante Eu vou lá Lia, nosso tempo acabou Ok Muito obrigada Foi um prazer falar com você Muito obrigado Prazer meu também Quero mandar um beijo Para todos os seus fãs Que eu vi que é toda uma legião Todo um acontecimento aqui no Twitter Eles são muito engajados Muito fofos Um beijo Conheço meu trabalho Meu nome é Lia Clark Sou drag queen Canto funk Muito obrigada por esse espaço Um beijo Muito sucesso Muito obrigada por aceitar o convite Viu? Beijão, linda Beijo, vou continuar aqui que eu quero ver o próximo Tá bom Tchau, tchau Beijo Gente, essa foi Lia Clark E agora vamos para Lucas Angel Deixa eu pegar aqui um negocinho Para eu não falar nada errado E o Lucas já está aqui Que eu vi que ele estava assistindo a live Venha Lucas Angel Opa Eu sempre tenho que apertar duas vezes aqui Tá Estou preparada para dar um olho Oiê Oiê Tudo bem? Gente, estava acompanhando, estava assistindo Estava assistindo Você viu, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Eu não conheço ela pessoalmente, eu acho Eu também não Foi a primeira vez que falei com ela assim Não conheço pessoalmente, mas maravilhosa Amei o papo Ela é tudo Oi gente, deixa eu dar um oi para esse povo que está chegando Dê oi para todos Oi Brasil, oi México Ponte é Brasil, boa tarde Itália Boa tarde Menina, estou com saudade, tá? A gente não se vê Menina, faz quanto tempo que a gente não se vê? Deixa eu afastar essa luz, estava muito perto de mim Faz quanto tempo que a gente não se vê? Não sei, mas faz uns 6 meses aí Bastante Acho que a gente se viu no final do ano passado Não foi? No final do ano passado, então faz uns 4 meses assim Sei lá Mas enfim, como você está? Eu estou bem, estou preso, cara Também estou preso, ó Fico o dia inteiro aqui Não tem nem como mentir, o povo vê na internet que eu estou preso o dia inteiro E como está? Você está bem? Você está aguentando? Eu estou bem, sabia? Eu estava até conversando Direto e reto eu converso com os amigos E a gente fica debatendo até onde isso vai, né? Você não fica com um pouco de medo e ao mesmo tempo Assim, o medo por um lado é bom porque faz as pessoas ficarem em casa Finalmente, né? A galera fica em casa Mas eu fico com medo de um monte de coisa Tipo, economia e também Trabalhos nossos, inclusive Imagino que um monte de show seu Deve ter mudado data, né? Sim, tudo, tudo Aliás, vou até dar um spoiler aqui Nem posso dar um spoiler assim, né? Até porque foi um projeto que já mudou a data Mas eu te fiz convite para um projeto Porque eu quero muito que você participe, você sabe, né? Ai, sim! Meu, se der certo a data É, tem que bater as datas agora, né? Se bater as datas eu estou super dentro, eu adorei a ideia Ai, que legal Vai ser irado Então, Lucas A gente está aqui mais para falar sobre rede na internet E, tipo, manter a saúde mental e tal Porque sabe como é, né? E eu queria perguntar a você Que você é tipo O seu maior veículo de trabalho é a internet Certo? Você se mantém muito na internet ainda? Durante a quarentena? Usando? Consumindo? Ai, sim! Eu não só produzo Eu estou o tempo todo, tipo assim Consumindo e tal Eu aprendi Eu estou há seis anos fazendo isso Então, eu meio que aprendi a não Levar as coisas muito para o pessoal E na maioria das vezes também Ignorar Não ler tanto Porque quando você começa a mexer Imagino você também Quando você começou, tipo A ganhar fama Um monte de gente seguir A gente passa a ler muito as coisas E depois você percebe que Não vale a pena ler tudo, né? Sempre vai ter uma pessoa falando assim Nossa, que vídeo merda Nossa, eu odiei isso E aí você fica tipo assim Nossa, mas eu gostei para fazer Então... É muito... É muito estranho, cara! É tipo alguém vai falar, tipo Ai, não gostei de você cantando Você fica assim, querida Então não vem comentar Se você não gostou Por que você não guarda a opinião para você? É muito isso Até hoje ainda Que tipo, não faz muito tempo Que eu comecei a ganhar fama, sabe? Tipo, eu acho que até No momento que eu ganhei Eu nem estava muito preparada Para isso, tipo Psicologicamente E foi exatamente assim Exatamente assim Eu lia tudo Tudo, 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 tudo Eu sempre sabia o que estava acontecendo Não vale a pena Era Quando você começa Eu não tenho muita noção Ainda mais eu Tipo, comecei a pegar fama Quando eu tinha o quê? 15 anos E aí... Eu estou com 17 agora 17 Então, nos meus 15 anos Começou a vir mais gente Mais gente falando E a gente sabe, né? Qualquer pessoa Que começou a subir um pouquinho Vai ter aquele pouco Que vai ficar tipo Nossa, pra quê? Não merece Ai, muito chato Não sei o que não é Ai, por que você segue em ela? Pra quê? É, de dar o fomo Não, então Mas eu lia tudo E o meu problema era que Eu respondia Porque eu não aguentava Você caçava treta Não é que eu caçava treta Tipo assim, é porque Treta é jeito de falar Mas você ia lá na lata e falava Ah, tá achando ruim Eu ficava muito frustrada Porque o que acontecia? Eu não respondia quando a pessoa falava tipo Não gostei seu vídeo Não gostei da sua voz Porque tipo, opinião da pessoa Mas quando uma pessoa me julgava tipo Sem me conhecer Falando como se soubesse, sabe? Eu ficava muito frustrada E eu achava que eu tinha Eu tinha aquela necessidade de me provar, sabe? Me mostrar pra aquela pessoa que não é assim Aham Eu ficava respondendo Eu ficava tipo Mas não é assim Eu fiz isso por causa daquilo Aham, você ficava justificando Isso E depois de muito tempo Eu fui perceber que essas pessoas não querem isso, tá? Elas só querem te odiar Aham Total Eu às vezes Bem de vez em quando eu ainda respondo A galera que me segue sabe que tipo assim Eu sou super irônico e debochado Então Tem várias vezes que eu respondo alguém Dando uma patada de volta, entendeu? A pessoa foi lá e falou E eu já dou uma patada Mas depois você aprende que não vale a pena você caçar confusão não Porque é simples de uma bola de neve Aí um monte de fã vai lá te defender E aí você cria uma coisa que depois Você nem tá no meio mais da briga E o povo tá discutindo em vão Exato Exato É bem isso Então eu deixo o povo discutir hoje em dia Raramente Muito raramente Se alguma coisa me magoa muito Eu vou falar E mesmo assim Até quando é tipo Até quando eu tô com a razão Sempre vai ter alguma pessoa Pra encher o saco E você já desistiu alguma vez? Por causa da internet Do que o povo falava Já pensei em desistir? Isso Acho que já Acho que todo mundo já passou por isso A gente sempre tem uma conversa assim Entre a galera da internet Que é Às vezes você pensa em desistir por vários motivos E tem motivos também que são muito idiotas Tipo Ai meu vídeo não bombou Meu post não deu tanto de like que eu imaginava Tô pensando em desistir Tipo Todo dia você acorda Você tem uma nova chance de fazer tudo de novo E assim Coisa de comentário Eu acho que nunca pensei em desistir por conta de comentários Mas já teve Vamos supor Uma série que eu fiz no canal Alguma coisa do tipo Que eu vi alguns comentários E eu ficava tipo assim Nossa que droga Eu não queria nem ter feito isso Porque a galera tá Só xingando Só apontando o dedo e tal Mas desistir Desistir não Eu acho que Hoje em dia Eu fico bem centrado E fico ignorando essas coisas que a galera fala Eu pensei já em tipo Já pensou? Eu já Porque é o que eu falei Mas a carreira de canto Carreira de canto Carreira de canto Carreira é carreira Você canta quanto tempo? Eu queria mais Eu queria ser normal de novo Porque é o que eu falei Quando eu ganhei um pouco de fama Ao menos foi um pouco E foi tipo crescendo Que é o objetivo né Na época Eu não tava preparada psicologicamente pra isso sabe E as pessoas são muito cruéis Muito cruéis Super Elas falam Elas falam o que você fez fazendo o pior né Eu acho que tem gente que espera a gente postar alguma coisa pra ela xingar É bem isso Ai chega a notificação sabe É Que a notificação ativada ali postou Peraí É bem isso E eu Teve uma época que tipo Vem uma onda muito grande Porque foi nessa época justamente que eu costumava responder E teve uma situação em particular Que foi uma mina que tava tipo Num evento comigo E ela Isso nem faz tanto tempo E ela tipo Tava realmente Me seguindo nesse evento Eu já tava muito incomodada com essa pessoa E ela tava Tipo te seguindo Tipo meio que stalker Stalker assim Stalker Isso Tava bem stalker assim no evento Todo mundo reparou A gente tava meio incomodada assim Tipo meu Deus Me larga Deixa eu ser feliz sabe Tudo bem que eu sou pessoa pública Que as pessoas vão me olhar Mas tem um limite né Tem um limite ali E essa pessoa tava postando um monte de coisas sobre mim no Twitter Que não era verdade Não era verdade E eu nem vi Ah mas é porque era uma pessoa também conhecidinha Não nem era Era tipo uma pessoa X Só que um monte de fã começou a ver isso E aí tipo virou um assunto entendeu E a minha amiga me mandou o print disso Que aconteceu Ah essa pessoa tá fazendo isso nesse evento Toma cuidado não sei o que E eu tipo E eu fui e respondi um tweet dela Mas nem foi tipo grossa nada sabe Foi tipo É assim Eu sou desatada mesmo Eu tô curtindo aqui Só que essa pessoa apagou todos os outros tweets E eu fiquei como louca entendeu Como se eu fosse debochada e respondi de idiota Eu fiquei tipo muito parecendo que eu era louca da situação Aí você falou Tô nem aí quero desistir disso Quero jogar tudo pro alto Isso E a pessoa falou assim Tipo eu não fiz nada mano E não Não foi nada a ver Tinha muita coisa Eu tinha print e tudo Mas eu falei assim Vou deixar pra lá Só que nesse dia tipo Como eu fiquei como um arquipado de louca Muita gente veio falar E esse dia eu falei assim Cara eu não quero mais isso O que eu tô fazendo aqui Sabe Tipo o que eu tô fazendo Eu me esforço No esforço no esforço E as pessoas estão tipo Mentindo a porra do saco todo dia Sabe Eu não consigo Eu não consigo agradar as pessoas Mas depois Eu larguei o Twitter por um tempão Depois disso Larguei o Twitter Instagram e tudo E depois E depois Isso faz quanto tempo? Eu acho que foi tipo No fim do ano passado Assim É porque eu tô vendo uma galera falando Ai eu lembro desse dia Esse dia foi louco Então acho que tinha uma galera acompanhando É então Foi tipo meio que no fim do ano passado Foi num festival assim que teve Sabe Aham E gente Eu paguei muito de louca nesse dia E aí eu fiquei tipo Cansei sabe Eu falei pra que que eu vou tentar me certificar Se as pessoas não estão Não querem isso E aí eu larguei disso E eu tava pensando muito Se eu queria fazer ainda O que eu faço E E as pessoas tem uma coisa de tipo Julgar por uma situação Mesmo que eu não estava Totalmente errada nessa situação Elas tiraram aquilo e tipo Resumiram quem eu sou sabe Aham Isso aconteceu com você já Tipo pegou alguma situação E resumiram Super Isso super Por isso que na verdade assim Meu pai é meu empresário Então as coisas ficam meio que entre família E meu pai é muito chato com essas coisas Então toda vez que surge alguma polêmica Tipo esse ano foi engraçado que surgiu uma do BBB Então tinham me xingado de dentro do BBB Começou a sair um monte de notícia Eu Tweetei E aí foi virando uma bola de neve gigante Nisso meu pai tava comigo A gente tava em São Paulo Tipo Dia lotado de reunião Sabe aquele dia que você não tem tempo pra internet? Era esse dia E eu tava só Respondendo e tudo mais E meu pai ficou muito puto Ele falou Para com isso que uma hora vai virar o jogo E aí a pessoa que tá errada que tava falando de você Uma hora você vai passar dos limites E você vai passar a estar errado nisso Por isso que essa coisa de reche na internet é engraçado Porque é uma chave que gira E que você passa a ser o errado da situação Porque você foi além né Exato Não é muito fácil É Isso acontece Tipo mesmo que você não esteja Tipo você pode estar com a razão Mas só pelo fato de você ter falado alguma coisa Parece que você perde a razão por causa disso Ou pelo jeito que você falou Total E aí você paga o preço E você se sente muito injustiçado Você fica tipo Cara não é possível Eu nem errei Eu tô aqui Não tipo Desligou a live Gente a minha última live desligou Eu só vou fazer outra aqui Mas perdi a outra né E vamos de choro Porque o Instagram fechou E cancelou minha live Mas deixa eu mandar mensagem pro Lucas aqui Pra gente ter as nossas últimos 20 minutinhos de conversa Estou magoada Estou Mas tudo bem Vou começar de novo Sim Venha que já comecei Gente Tô chamando o Lucas pra nossa live de novo Que deu merda Tudo Tudo Não vamos surtar Que isso é a segunda vez que o Instagram está me sabotando Essa semana Hummm Que ódio Mas tá tudo bem Ô Lucas você já voltou pra minha live? Pra gente ter os nossos últimos Sim Sim Voltou Ai gente Estou muito magoada Que eu falei pro meu amigo que estava lá Oi Travou Tipo Desligou Fechou o Instagram assim Pá não quero Ah seu Instagram fechou? Fechou total Eu achei que era minha internet Eu até pus no 4G aqui Vamos ver se Enfim Quem era essa internet era? Fui eu assim ó Tchau Não quero Ah então eu sei que estava me sabotando Eu achei que era minha internet Já ia ter que ligar pra reclamar É a segunda vez que me sabotam tá? Ontem também não deixaram Tipo Eu postei a live E ficou assim Não foi possível subir seu conteúdo E não tem um negócio de tentar novamente Ficou por cima Mas sabe o que rolou comigo outro dia? Eu não conseguia conectar de jeito nenhum Eu colocava Não entrava Não entrava Não entrava Não sei se era internet Não sei se tá rolando muita live ao mesmo tempo também né? Mas o Instagram tinha que suportar isso Tô nem aí O Marco que lute Ai gente Tô mal Tudo bem Eu perdi a live de novo É porque eu salvo esse conteúdo Sabe? Aham Deixa eu salvo pra galera E boto no IGTV pra galera que perdeu Olha lá Porém Mas vamos de volta Onde a gente parou no papo? A gente tava falando sobre a coisa da gente responder A gente sair como Isso Eu tinha até uma coisa pra puxar Posso falar pra eu não esquecer? Pode Pode Tem uma coisa também Que eu sempre tô falando nos stories e tal Que a galera às vezes acha que a gente da internet A gente que Ai tem mais popularidade e tudo Vive uma vida maravilhosa Uma vida que a gente nunca tá triste Que tudo tá lindo todo dia E que tudo é surreal E aí às vezes pensa que um comentário não deixa a gente chateado Que uma coisa não abala a gente Gente, abala da mesma forma Da mesma forma A gente sente Porque a gente é humano igual tudo Todo mundo Uhum Parece que as pessoas não sabem entender que a gente é pessoa assim De carne e osso Tem sentimentos Acho que é robô né? Exato E antes de tudo a gente Tipo, antes de ficar famoso Antes de ficar conhecido Exato A gente tinha uma vida normal né? De todo mundo aí Então por isso que a gente pensa do mesmo jeito Que nem vocês É E é muito engraçado que depois que eu tipo Peguei um pouquinho mais de fama aí Eu comecei a entender até as outras celebridades Que às vezes eu também tinha essa coisa de tipo Nossa, mas por que que ela fez isso? Nossa, que estranho É Eu vou falar com uma pessoa Velho É muito Dá muito pra entender Depois que você começa a viver isso na pele Não é? Super Nada de ser tipo grosso Ou soberba Nada justifica isso pra você Com alguém Mas agora tipo Tem coisas que as pessoas te julgam tipo Por criar expectativa Às vezes as pessoas vêm e me conhecem Eu acho normal Eu falo Oi, tudo bem Vamos tirar uma foto E depois eu vejo uma polêmica Que eu fui grossa E eu fico tipo Gente Alô? Sabe o que acontece muito comigo? As pessoas me encontram E tiram foto e tal E viram e falam assim Ah, achei que você ia ser engraçado Aí eu fico tipo assim Mas eu tô aqui no shopping de boa Por que que eu tenho que ser engraçado? Será que eu fico pulando Tá achando que é palhaço? E já aconteceu Recentemente aconteceu no mercado Tava eu e um amigo Comprando umas coisas Passando no caixa E eu no celular de boa E meu amigo tal Pagando etc Enfim Só que acabou a compra Eu ainda tava no celular Aí você virou pro meu amigo E falou assim Ele não é tão engraçado assim não, né? Aí meu amigo falou Quem? Ele Aí ele falou É? Aí ele me estourou Tirei o celular e falei Ué, não entendi Eu tô no celular Por que que eu tenho que ficar sem graça aqui Na fila do caixa? As pessoas acham que também Imagina É como se você tivesse que ficar cantando No meio do shopping Isso É isso É isso Eu tô imaginando você cantando No meio do shopping É É Tem a questão da escritagem toda também Tipo, se eu O jeito que eu falo com os meus amigos Que eles veem em vídeo Tipo, o jeito que eu tô falando com você É porque eu já te conheci É porque tipo, tem um É Tem um papo, tem um assunto Agora, às vezes Não tem muito o que a gente faz Tipo, eu também não vou sair falando assim Ah, oi, tudo bem? Bem-vindo ao meu mundo Tipo, a gente é normal Até porque tem dia que a gente tá mal Tem dia que a gente tá cheio de coisa na cabeça Resolvendo um milhão de coisas A pessoa te parou ali Isso é o que eu sempre falo com a galera Eu falo, gente Se você me ver, pode me parar Se eu não tiver com pressa Se você me ver correndo De lá pra cá Foto assim Eu nunca paro pra negar uma foto Mas, às vezes, a pessoa te para Ela quer uma foto Ela quer um abraço Ela quer um vídeo pra alguém Ela quer... E, às vezes, na hora ali Você não tá com o tempo Você não tá no dia Não é tipo assim Ai, nossa Ele é muito escroto Então ele é arrogante Não É só a questão do dia Que você me encontrou Do dia que te encontrou Exato Tem muito disso E é isso que eu falo Tipo, nossa Tem aquela coisa Que todo mundo fala Que é meio clichê Mas é real Todo mundo é humano E a gente vai errar em algum momento E, tipo, mesmo que isso Não seja um erro Tipo, a gente tá meio afobado As pessoas geralmente vão, tipo Julgar quem você é Por aquele momento Meu, teve situações Da minha vida Que eu conheci uma pessoa E eu fiquei meio, tipo Ah, não curti tanto Mas assim, tipo Foi porque talvez Aquele momento Daquela pessoa não foi legal Mas não significa Que a pessoa é chata Acontece Não, já teve vezes Que aconteceu isso E em outra oportunidade Que eu encontrei a pessoa Eu falei Caramba, fulano é muito legal E eu não tinha ideia Exato Mas foi a oportunidade Que eu encontrei E a ocasião No dia Eu tava no mood Pô, milhares de pessoas Desse meio Pra falar a verdade E aí, tipo Eu falava A gente até vê, tipo Uma pessoa fala mal E 50 outras falam bem E aí a gente fica Tipo, pô Então eu acredito Mas é isso, gente Existem várias situações Existem vários momentos Que vocês vão encontrar Alguma celebridade Ou qualquer outra pessoa Que você admire E vocês não tem que julgar a pessoa Por aquele momento, entendeu? Tipo, pô Ela falou merda É óbvio Ela vai fazer cocô Às vezes Ela vai fazer coisa errada Entendendo? Não tem essa Não tem essa Total Não é? É isso Que acontece comigo demais Assim, as pessoas tipo Me verem no momento Até as vezes que eu recebi ordens Tipo, ó Principalmente essa tour Que teve na internet agora Que tipo, por causa do corona Tinha acabado de chegar A gente não podia tipo Parar, dar abraço Não sei o que A gente tava sempre atrasado O que aconteceu muito E coisas que a galera Tava acostumada, né? Isso E aí eles já ficam tipo Ai, virou estrela Virou estrela Mas não é isso, gente Todo mundo que me conhece De verdade Sabe que não é assim Até fãs mesmo assim Tipo, gente Eu sempre sou muito boa com eles Porque eu não tenho essa muito de Eu tenho uma dificuldade de entender Tipo, o porquê eu sou Eu tenho uma dificuldade de entender Por que as pessoas querem Ser uma foto comigo Então eu me vejo muito igual a ela, sabe? Sim Tipo, você não se vê superior Tipo, ai É uma coisa que Quando você vai ver Você já tá lá batendo papo Rindo Isso Mas isso Essa coisa de fã É engraçado Porque assim A palavra fã Quando você fala fã Às vezes distancia muito, né? Porque é tipo fã e ídolo Mas tem várias vezes Que eu encontro pessoas que me seguem Pessoas que acompanham E é muito legal Shopping, por exemplo Já teve várias vezes que eu falei assim Para uma pessoa e falo Você sabe onde é isso? Aí a pessoa fala Meu Deus, Lucas Angel Ai, não tô acreditando Não sei o que Aí a pessoa fala Aí eu falo Aí no caminho Eu já tô batendo papo com a pessoa Aí chega lá na loja Eu falo Obrigado, viu? Eu acho que também Isso é legal a gente também Não ficar rotulando que Ai, fã é fã Então fã é uma coisa do tipo Tirei uma foto e tchau E limitar a relação, né? Porque tipo, no final É o que a gente tá falando aqui Na conversa Todo mundo é pessoa Então se eu sou pessoa E o outro é também A gente... Eita Meu Deus Oi 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 Ai, Jesus Tô com medo Eu também Voltou, voltou Odeio quando trava Eu perco sempre o fio da meada Eu nem sei continuar Mas tava pessoa, pessoa Então a gente não tem que ficar estranha Tem que ser normal É isso que tu falou É... E a próxima pergunta Que é uma coisa assim Tipo de... Eu acho que é uma das últimas já Porque também Faltava 10 minutos O que você acha da cultura do cancelamento? Porque eu tenho muitas opiniões Sobre essa aí, viu? O que eu acho da cultura do cancelamento? Essa é boa, viu? Uhum Bom, vamos começar Eu acho que assim O Brasil tudo vira meme, né? Qualquer coisa vira meme Então assim Eu acho que o cancelamento De início ele sempre existiu Que é quando uma pessoa Faz uma porrada muito grande E aí... É porque ninguém usava a palavra cancelamento Mas tem vários casos De artistas e tudo Que basicamente Fez uma coisa horrível E as pessoas cancelam No sentido de... Tchau Por conta de você Ser essa pessoa horrível Que você mostrou Uhum Até aí, ok Só que hoje em dia Com essa coisa de cultura Do cancelamento Tá uma coisa pesada No sentido de... É... As pessoas estão afim De cancelar por diversão, né? Então assim... Vê que fulano... Outro dia eu fui... Houve essa história Outro dia eu acordo E aí... Tá meu nome no... No... No Trend Topic Meu, eu tenho muito medo Eu vejo meu nome assim, ó Minha filha Eu vi Rangel Aí eu falei Gente, não fiz nada Acabei de acordar Deve ser outro Rangel Na hora que eu entro Era eu E aí eu falei O que que tá acontecendo? Olha a história O que tava acontecendo Era... Basicamente Desenterraram uma foto De... Deve fazer seis anos atrás Que tá eu Demi Lovato Dani Que grava comigo Biel e Kéfera E Luba E aí o tweet era Nessa foto Todos são odiados E aí a galera Começou a discutir Embaixo Falando Por que que você... Por que odiar o Rangel? Por que que odeio o Rangel e tal? E aí... Como a galera tava tweetando muito Respondendo o tweet Começou uma discussão gigante Na internet Meu nome acabou caindo nos trends E tinha um monte de gente Querendo me cancelar Sem motivo O povo não tinha motivo mesmo não Eles falavam A gente cancelou ele Porque ele perdeu a graça A gente cancelou ele Porque ele ficou no Vine A gente cancelou Porque você fica tipo assim Amados Eu vou cancelar vocês aí Na casa de cada um Exato E essa coisa do cancelamento Antes Já existia mesmo O que você falou Mas era uma coisa tipo Extremamente séria Assim tipo Criminosos Pessoas que tipo Coisas assim Coisas absurdas Absurdas né É Tipo Fulano fez uma coisa absurda Então aqui Vamos cancelar Pra aprender É Só que hoje em dia Você virou uma parada Que tipo Respondendo sua pergunta Eu não concordo Com o que aconteceu É E assim Eu Isso acontece muito de tipo Por exemplo Uma pessoa tem uma opinião sobre você E aí ela posta isso E as outras não sabem o que aconteceu Aí você fala Por que você não gosta de tal pessoa Aquela pessoa que não gosta de você Vai lá e responde E todo mundo escolhe acreditar Tipo eles também não tem essa coisa Hoje em dia não existe mais essa coisa De tipo Pesquisar Querer saber Ter suas próprias opiniões É o que você vê ali Pronto É o que leu Pronto Acabou Eu acho que a internet Ao mesmo tempo que ela veio pra ajudar Essas conexões e a velocidade de informação Por um lado Acontece isso É um tweet que fala assim Ai Fulana Fez isso E aí não tem nenhuma foto Nem um vídeo Nem nada pra comprovar É só uma frase Fulana fez isso E aí todo mundo Não acredito Aí o de baixo É verdade Eu vi ontem Aí os outros Meu Deus Estou acreditando Então é verdade Então vamos cancelar É muito isso que acontece E é assustador Porque assim É A gente está aí todo dia Fazendo muita coisa boa A gente está aí todos os dias Tentando tipo Lutar pelo que a gente acredita Tentar tipo Fazer coisas boas pros nossos fãs E é muito muito frustrante Quando tipo uma coisa dessas assim Estraga bastante da sua reputação Aham Acho que nem estraga a sua reputação Estraga um pouco do seu dia também É Você fica meio Quando acontece aquilo Mesmo você sabendo que não é verdade Mesmo uma pancada de gente Que te acompanha Que te conhece Sabendo que não é verdade Você fica tipo assim Nossa velho Jura que eu vou ter que tipo assim Provar pra um monte de gente Uma coisa que eu nem fiz Exato Exato É muito triste isso E tipo É o que você falou Tem gente que sabe que não é verdade Tem gente que sabe de quem você é Tem gente que tipo Acredita porque eles sabem Pelo que eles estão vendo É Mas é muito frustrante Você falar Pô Agora eu vou ter que tentar Mudar isso na cabeça Desse bando de gente Que tipo Não sabe do que tá falando né Então é Total E eu também sou bem contra A cultura do cancelamento Porque o que eu acredito É que é o seguinte É Todo mundo cresceu Em uma sociedade bem errada assim Sabe Então muita gente vai ter tipo Pensamento diferente Pensamentos que não Não necessariamente correto Porque ninguém é dono da verdade Mas assim Que são Não necessariamente muito bons E quando essas pessoas expressam Esses pensamentos e tudo mais Eu não acho que a gente tem que tipo Cancelar instantaneamente Que acontece muito assim Eu acho que é muito legal A gente tipo Avisar sabe Que nem acontece Às vezes quando a pessoa erra grandão Eu acho legal Porque tá todo mundo crescendo também A gente tá Desconstruindo coisas Da nossa cabeça A gente tá Querendo ou não Nós estamos vivendo Um momento de desconstrução né Então a gente tá no meio disso Então vai acontecendo um monte de coisa Que na hora que a gente olhar A gente vai falar Caramba tipo Eu pensava de forma contrária E assim A gente vai vivendo Mas a galera hoje em dia Cancela com Viu um tweet De oito anos atrás E acha que a pessoa Em oito anos Ela não pode ter mudado a mentalidade Exato Enfim Isso acontece muito Isso acontece muito né É Eu tava fazendo essa pesquisa Aí no Twitter Eu tava botando o nome Das pessoas No search Sabe Do Twitter E parece que Todos os artistas Tem um manchado Tipo bizarro isso Por causa dessa cultura Do cancelamento Tipo eu coloco Tal pessoa Transfóbica Tal pessoa chata Tal pessoa Homofóbica Não sei o que Sabe tipo Todos os artistas Não tem um 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 que sobreviveu Não com o BBB também é a mesma coisa né O BBB é cancelamento ao vivo É assim Passou na TV Na hora que você entra no Instagram Já tá a pessoa cancelada Todo mundo já tem que obedecer Que tá cancelada Ninguém pode ter uma opinião contrária É bizarro É E a gente tem que ter essa noção de tipo Pô Talvez a pessoa fez isso muito cocô Mas a gente tem que prestar atenção Todo ali Tipo como que a pessoa Eu acho também que é legal o lance da cultura do cancelamento Porque a gente aprende também A não errar igual a pessoa errou Esse lado é o único lado que eu concordo do tipo Não Igual a gente comentou Cancelar qualquer coisa Eu sou totalmente fora Mas quando a pessoa É cancelada por alguma coisa muito monstruosa Horrendo e tal A gente fala Caramba Se eu já pensei em fazer isso Se eu já pensei assim Se eu já fiz isso Eu tenho que entender que isso é totalmente errado Agora fora isso O povo fica cancelando qualquer coisa Ah bom Exato Comer batata frita tá cancelado E é exatamente por isso que a gente tem que Começar a analisar Por exemplo O BBB é um ótimo exemplo Quando rolou aquele paledão histórico Tipo Eu nunca assisti BBB Eu nunca me empenhei a nada Mas cara Naquele momento eu me peguei Porque nesse BBB Parece que Não sei Parece que tá tudo refletido ali A nossa sociedade está refletida nos resultados Total Total Parece que eles saíram pegando várias pessoas Que eles sabiam que iam trazer um monte de aprendizado Porque jogou o povo na casa Desde o primeiro episódio Lá sei lá como é que chama Desde a primeira transmissão Todo mundo já ficou tipo assim Meu Deus Olha esses caras Olha isso Olha aquilo Desse jeito E eu acho muito legal a gente analisar Que olha Se você falar de qualquer pessoa Que tá ali na casa Hoje Todas são canceladas por algum motivo É Todas Todas Então o paledão é a mesma história Tipo Eu defendo o X Ah então quer dizer que você passa Não peraí Passa pano pra não sei o que É Então você quer que este tipo de pessoa saia Então você passa pano pro outro Gente Defender uma coisa não significa que você Peraí Tipo Não querer uma coisa não significa que você defende a outra Aham Nem é só isso também Eu acho que assim O povo às vezes esquece que também é um jogo E é um jogo onde eu posso admirar a estratégia de uma pessoa Mas não gostar da personalidade dela Quem disse que você não pode gostar de um jogador de basquete, de futebol E seja lá o que for Do músico Mesmo que ele saia falando um monte de merda e tal Você gosta da voz dele, você gosta da música Isso acontece Exato Então a galera às vezes rotula de uma forma que você fica tipo assim Gente Eu nem sei que a pessoa faz isso Eu nem sei que a pessoa faz isso Eu gosto só da forma que ela joga Eu gosto da forma que ela canta Eu gosto Isso acontece Exato Exato E esses tempos tava acontecendo assim Eu tava pensando sobre a Tícia Se eu queria convidar pra live Não sei o que E aí é muito bizarro Tipo toda vez que eu escolher alguém Tipo Ah mas essa pessoa assim vai perguntar polêmica Não foi? Essa pessoa não sei o que Eu fico tipo Cara não tem ninguém Você falou Não sobrou ninguém Todo mundo foi cancelado É todo mundo tá envolvido em alguma coisa Tá cancelado Tá largado E aí se você bota a pessoa na live Acabou Os comentários já é Nossa lindo demais Passando pano então né Exato é Não Certeza Tipo de alguma coisa que a gente falou Que vai ser assim Tá vendo eles passando pano pras pessoas que foram canceladas Não é assim gente Eu acho que é só a questão da gente acreditar Que as pessoas tem Tem como evoluir É óbvio que a gente tem que observar Porque ninguém tem que ser tipo A pessoa continua 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 machucando Não significa que a gente tem que tipo Também tá lá ensinando sempre Mas eu não acho que existe essa cultura do ódio Tipo não precisa Não precisa Se você não concorda cara Se afasta Deixa tá lá Deixa Larga É muito sobre o assunto que a gente tá falando Que é hate né A pessoa vai lá xingar uma coisa sem necessidade Tipo assim Se você não concorda É só guardar sua opinião E ir lá comentando de quem você gosta Ir lá curtir o que você tá afim Uhum Eu acho total que é isso E o BBB que a gente falou Todo mundo tá cancelado ali Todo paredão tem a mesma coisa Ai mas eu defendo a pessoa Ai então quer dizer que você é racista Porque você defende a Marcela Ai você não sei o que Ai então quer dizer que você é homofóbica Porque você defende não sei o que né Eu fico tipo cara Tem que Alguém tem que sair Então gente Tem como torcer pra alguém ainda? Ou eu tenho que torcer pro Thiago Live? Ou tá todo mundo cancelado A gente vai ligar pro Boninho e falar assim Cancela o BBB porque não tem ninguém em frente Não tem como Eu acho que o Boninho tá amando no caso É não Tá sendo um super ibope pra ele É Mas essa coisa assim de tipo Não tem ninguém que sobrou Ninguém que a pessoa publicou hoje em dia Não passou por uma coisa desse tipo E aí as pessoas tem que rever Tipo pô Você Você pode quem? Você Tipo Essas pessoas tem coisas boas pra oferecer A não ser que tenha feito uma coisa horrorosa Que nem a gente falou antes Mas velho Todas essas pessoas cometeram erros pequenos E tipo Às vezes anos atrás A gente não tem que tipo Desistir de tudo por causa de uma coisa dessas Acho Sei lá Total 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 Concordo super assina embaixo Onde assina aqui? Velho Então é isso Agora são sete e dois A Luana e a Gabriela com vida geralmente vai só até as sete horas Então Gente voou Voou né Amei o papo com você amiga Muita saudade de você Saudade de você Vai the way Sim Eu tenho até uma última pergunta Posso fazer? Pode Pra você? Pode Como você tá tipo assim ao redor do globo o tempo todo A cultura do cancelamento ela é forte só no Brasil Ou nos Estados Unidos também existe isso com outro nome de outra forma? Como isso existe? Ah Existe Existe O Hashtag tal pessoa is over party Existe isso Aham sim Existe Mas não chega nem na tipo na pontinha do dedo Nem um pouquinho E lá também as pessoas tem um pouco É porque eles fazem pra coisas extremas né? Isso Geralmente é pra coisas muito extremas Ou quando são tipo Muito, muito, muito Aquele que foi muito fiel Tipo o Mark Morne sabe? Pelo artista Aí rola isso às vezes Mas a proporção é muito menor É tipo extremamente menor Até porque também é Lá eles também tem muito essa coisa de Separar um pouquinho assim Tipo é o gosto da música Não tem nada a ver com a pessoa Geralmente eles nem sabem a história da pessoa sabe? Eu acho que é bem diferente como rola É bem diferente Acontece mas é numa proporção assim ó Bem pequenininha Entendi É só Eu acho que umas coisas que rolam muito é tipo quando envolve política Essas coisas sabe? É isso eu já vi Tipo quando a Taylor A política sempre dá essas tretas né? É tipo quando a Taylor se posicionou em relação ao presidente Aí rolou tipo um burro Então rola isso quando é muito sério Quando é uma falta muito importante Tipo política quando é falta religiosa Quando é falta de tipo Ou sei lá Foi uma treta muito grande no mundo da música Tipo sei lá Se rola treta numa premiação Aí sim rola um cancelamento pesado Mas agora quando é coisa assim tipo Se eles estão assistindo Big Brother E alguém fala uma Alguém faz uma brincadeira sei lá Nada a ver Ninguém cancela por causa disso Eles passam pano real É não Eles não passam pano Eles vão falar mal Não tô brincando É porque a gente usa o termo passar pano Mas eles só É porque eu acho que os Estados Unidos Tem uma coisa muito de cada um no seu quadrado Então é tipo assim Seu opinião de fulano E ele que se dane com essa opinião Eu não sei que seja algo muito extremo Né? Tem isso Tem gente que é diferente Mas eu só quero dizer que tipo Existe mas a proporção é menor Uhum Então é isso Então é isso Gente beijos A gente nem parou pra ver O que vocês estavam falando né? É verdade Vocês gostaram do papo? Conta aí pra gente É verdade Vocês gostaram? Contem no Twitter também Por favor Não cancelem a gente Estamos cansados Ó tem 15 mil pessoas aqui na live Essas 15 mil O dia que a gente estiver perto de ser cancelado Por alguma coisa muito besta Vocês correm lá e salvam a gente Aguarda esse dia gente Que dia que é hoje? Guarda esse dia 7 Dia 7 Cansei de ser cancelada Todos os artistas já cansaram de ser cancelados Gente beijo pra todo mundo Muito obrigado Um beijo Obrigada Rangel Obrigado você Um beijo Que a gente se veja depois que essa coisa toda passar Sim E que também role Porque pra quem não tava aqui Eu convidei ela pra um projeto Não posso contar muita coisa Mas se as datas baterem Estaremos juntos E é alguma coisa muito incrível e legal Então um beijo Beijão Beijão Beijo Um beijo Uhum Uhum Gente Vou só salvar essa live aqui no meu perfil Que rolou agora com o Lucas Infelizmente eu não consegui salvar da Lia Porque o meu Instagram bugou no meio da live Ele simplesmente saiu Se revoltou Então eu vou salvar isso Sorry pra todo mundo E beijo Amo vocês Muito obrigada por assistirem a live Obrigada por todo o carinho Um beijo Um beijo